E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um senhor indiano que vem conquistando a internet com um grande gesto de bondade. O Grandpa Kitchen, ou o vovô da cozinha como ele ficou conhecido, publica vídeos de culinária que são realmente inspiradores. Pois ao invés de preparar pratos sofisticados, o Grandpa Kitchen prepara comidas relativamente simples, só que em porções, em quantidades gigantescas, para alimentar crianças, órfãos e crianças carentes. Ainda não sabemos o nome desse cidadão iluminado, mas os vídeos que ele prepara preparando comidas como batata frita, bolo de chocolate, pizza, vem realmente conquistando a internet, graças tanto a simplicidade desse senhor com um sorriso cativante, quanto ao fato de que ele tá ajudando milhares de crianças carentes. Enfim, vamos lá galera, vamos finalmente conhecer um pouquinho mais aqui do trabalho do Grandpa Kitchen. Vou me preparando aqui, e você de casa que tá assistindo esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, clica no botãozinho vermelho, pode se inscrever que você não vai se arrepender, e é lógico pessoal, falando sério, todo mundo que tá assistindo, vai lá, desce ali galera, não custa nada, é meio segundo, clica no like, capricha no like lindão, que ajuda muito, muito mesmo, e acho que é interessante também a gente divulgar um pouquinho mais aqui do trabalho do Grandpa Kitchen, que vocês vão ver que é uma coisa bem interessante. Esse aqui galera, é um dos poucos vídeos que eu ainda não vi dele, tem vários tipos de vídeos diferentes, parece que no vídeo de hoje a gente vai ver o Grandpa Kitchen aqui preparando uma porção gigantesca, de batata frita crocante, ele diz que é bem crocante a batata frita que ele prepara. Então vamos lá galera, conheçam o Grandpa Kitchen. O vídeo tá um pouquinho acelerado, esse é o canal dele galera, vai tá aqui embaixo na descrição, confiram lá que tem bastante coisa interessante. Olha só, ele tá separando as batatas aqui. Haja batata hein amigo. Cara, isso aí é muita batata, pra fazer batatinha frita isso aí é muita batata. Quem aí sabe fazer batata frita? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu tenho curiosidade. Eu sei fazer batata frita. Eu não sei fazer muita coisa na cozinha não, mas humildemente eu falo que a minha batatinha frita fica muito boa, o pessoal da casa aqui não teve o prazer de experimentar ainda, quem sabe eu não me inspire agora no Grandpa Kitchen. Ele falou alguma coisa que eu não entendi, não sei se foi em inglês, acho que foi, ele falou... Cara, é... Uma coisa que a gente consegue ver assim que é... Ele tá ajudando crianças carentes, mas ao mesmo tempo ele também parece ser uma pessoa extremamente simples. A gente vê aqui no comecinho como que a água que ele vai usar pra preparar vem. Vocês vão ver que é uma água que tá até um pouco, vamos dizer assim, amarelada ali dentro do galão. E ele vai usar pra lavar as batatas. Um monte de batata. Lavando, lavando. Ah, ele tem um descascador. Eu já testei um descascador desse no canal na época que eu fazia os fatiadores. É bom mesmo, galera, isso aqui funciona... Eu achei que ele ia descascar com a faquinha ali e ele ia sofrer, mas tá bom. Tá certo, cara. Tá mais do que certo. Tecnologia. Tecnologia. Ele tá no meio da mata, cara. Parece aqueles construtores primitivos, sabe? As pernas dele são mais finas que a minha, cara. Olha lá. Olha essa faca, cara. Parece uma régua, não parece? Olha. Tá cortando bem fininha a batata. Ah, já trabalha, hein? Tem um cara ajudando ele ali. Mas tá certo, é muita comida. Será que é o filho dele? Sobrinho? Neto? Descascar a batata é um dos trabalhos mais chatos que existem, cara. Preparar isso aí dá muito trabalho. Ah, galera. Eu conheço esse tipo de tecnologia. O fatiador vai deixar as batatas certinhas, certinhas. Ele não tava cortando elas, não. Ele tava só tirando as partes das laterais pra deixar esses quadradinhos que fica mais fácil ainda de você fazer os palitinhos. Você vai ver aqui como fica legal. Eu já testei um fatiador assim. Aliás, o vídeo mais visto do canal, 30 milhões de views, é sobre um fatiador desse. Se vocês tiverem curiosidade, Rafa, põe aqui só um take do fatiador rapidinho só pra galera ver. E vamos ver se a gente consegue usar ele pra fatiar essa cebolinha aqui. É bem pequenininha, então acho que deve dar. Bora. Ah, isso funcionou bem, hein? É, é isso mesmo, galera. É um fatiador bem parecido com esse. E olha como funciona bem. Ele põe a batata ali e já sai certinho nos palitinhos. Olha que legal. Olha. Aí facilita bastante o trabalho mesmo. Tá bonitinho, é bonitinho os palitos, hein? Haja batata. Tá bonito, tá bonito. Cara, ele vai fazendo uma fogueira. Ele vai acender um fogo aí agora. Vamos ver a técnica dele pra acender fogo. Vamos ver se vai acender um isqueiro, se ele vai fazer alguma coisa diferente. Tem uns blocos de concreto ali pra facilitar. Não, não mostrou acendendo, mas eu acho que não tem porquê ele acender com outra coisa que não. Um isqueiro, um palito de fósforo, ou qualquer outra coisa do tipo. Lá vai a água. Vai ser... Ele vai... O que ele tá fazendo? Tá fervendo a água. Não vai usar óleo, não? Ah, tá certo. Ele tá cozinhando aí um pouquinho as batatas antes de ferver. Ferver não, antes de fritar. Jogando sal. Ok. Tá com uma melancia ali. Comendo uma melancia enquanto isso. Nossa, ele tava comendo melancia de um jeito estranho. Tá arrancando pedaço da melancia. Eu queria entender o que ele tá falando. Ó, a batata tá bem cozida já. Tá cheio de bichinho ali. Tá quente, cuidado aí. Colherão de batata. Acho que ele vai fritar agora. Vai botar pra fritar agora. Eu tava pensando aqui, é assim mesmo que você faz batata frita. Até que eu nunca fiz em uma escala tão grande. Agora vem vim... Vai vim o óleo. Olha, vem no galão. Olha, raja óleo, hein. Mergulhar tudo ali. Será que ele vai usar aquela colherona lá de novo pra fritar? Aquilo lá fica bom, porque você consegue tirar rapidão. Ou ele vai simplesmente jogar lá no meio do óleo? Vamos ver, tô curioso, tô curioso. Ó lá. Medindo a temperatura do óleo. Tá brabo. Quero ver, vai espirrar tudo de óleo agora, hein. É, isso aí fica muito fácil de fritar, hein. Será que quando ele vai fazendo assim, ele já tem que ir tirando, né. O problema da batata frita é que ela perde a crocância, assim, muito rápido. Então, é meio que você tem que fazer e você tem que servir já. Porque senão você acaba perdendo um pouquinho da crocância. Mas tá bonito. Olha lá, ele gostou. Não gostou não? Vamos ver. Ah, já óleo também, hein. É muito óleo. Ele vai tirando assim e vai colocando aos poucos. Eu fico com minhas dúvidas se ela vai continuar crocante, crocante, crocante mesmo depois de você ter tirado ela do óleo durante alguns minutos. Todo mundo aqui já comeu aquelas batatinhas do Mac frias e sabe que não é a mesma coisa que a batatinha recém pega no restaurante lá. Mas talvez ele esteja usando uma técnica aí que permite a crocância ficar a durar mais tempo. De qualquer maneira tem coisas na vida que a gente não pode reclamar de forma alguma, né, gente? E eu acho que esse tipo de trabalho voluntário pra caridade sempre, sempre é bem-vindo. Porque tem tanta gente no mundo que precisa, que passa necessidade. Agora que eu tô aqui nos Estados Unidos eu tenho dado de volta menos do que eu dava quando eu tava no Brasil, que eu doava todos os brinquedos do canal, enfim. É uma coisa que eu tenho que voltar a fazer porque eu acho que uma das coisas mais importantes da vida, primeiro, é a gente agradecer aquilo que a vida dá pra gente. Eu tô falando enquanto tá passando o vídeo aqui porque vem muita coisa na cabeça quando a gente vê esse tipo de coisa. E isso que ele tá jogando é um tempero típico indiano, que é páprica. Ela é meio picante, mas enfim, como eu tava dizendo, uma das coisas mais importantes da vida é a gente ser grato, ter gratidão. E a outra é a gente retribuir com o que a vida te dá. Então se a vida tem me dado muito, eu tenho que retribuir com muito. E eu acho que nesses últimos meses aqui que eu tô morando nos Estados Unidos eu tenho falhado um pouco nisso e tem como melhorar. Esse tipo de vídeo serve pra gente abrir um pouco os olhos. Eu podia usar essa mensagem pra encerrar o vídeo, mas tô falando aqui no meio porque eu acho que muita gente vai simplesmente pular no final do vídeo. Enfim, tá preparando as porções aqui que ele vai distribuir a batatinha frita. Preparada com sal, páprica. Parece gostoso. O que que é isso? Vai fazer um ketchup? Enfim, o que eu queria dizer, galera, é não sejam mal agradecidos e também retribuam o que a vida te dá. Olha só, é ketchup mesmo, cara. Tá bem vermelhão esse ketchup, cara. Ah, que legal, meu. Vem uma marmitinha assim certinha, uma porçãozinha bonitinha, cara. Tá bonita a batata frita, cara. Tá bonita mesmo. Eu particularmente gosto de páprica. Eu não sei se é um tempero que vocês estejam familiarizados, não é uma coisa muito comum no Brasil. Mas eu gosto. Ele tá comendo, parece que gostou da batatinha frita que ele preparou. Pronto pra ir. Foi isso que ele falou, eu acho. Vamos ver se ele vai levar pra criançada. É bastante, hein? Olha só, galera. Olha a molecadinha. Não tem como, galera. Não tem como. Tem nada mais bonito que o sorriso de uma criança assim, mano. Legal, meu. Enfim. Pessoal, o canal vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma olhada lá. Se inscreva no canal. Enfim. Eu acho que qualquer forma que a gente tenha pra ajudar, mesmo que for só inscrição no canal, enfim. Eu acho que é super válido. As crianças estavam agradecendo ele no final. Enfim, pessoal. Eu acho que eu já passei a mensagem que eu tinha pra passar. Retribuição. E ser agradecido pelas coisas que a vida te dá. Mesmo que a gente encontre obstáculos, mesmo que a gente encontre desafios, eu acho que esse tipo de vídeo acaba sendo muito inspirador e traz uma lição de que com um sorriso, de que com boa vontade, a gente sempre pode fazer alguma coisa pra ajudar o próximo. Enfim. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O canal do Grandpa Kitchen vai estar aqui embaixo na descrição. Eu sei que talvez não tenha sido a reação mais empolgante de todas, mas eu realmente fico até mesmo que emocionado com esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, porque eu tenho o coração meio mole. Enfim. Galera, não deixe de se inscrever no canal. Como eu disse, o canal também do Grandpa Kitchen vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já conheceu o trabalho dele, se você está conhecendo agora, mais legal ainda. E é isso aí. Capricha no like, lindão. Beleza, valeu, falou e até a próxima.